Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com mais um vídeo aqui no canal E hoje é pedido de nossos ex-pítulos Para eu ensinar a música Da... Como é o nome? E hoje vamos com um vídeo aula aqui Que muitos de nossos ex-pítulos pediu Para eu ensinar a introdução da música Da Denise Seteira A música se chama A introdução é muito linda, aprendi Vou passar para vocês de passo a passo Você que não é inscrito no canal É a primeira vez aqui Se inscreve aqui embaixo Esse nome vermelho Já ativa o sininho Para receber notificações E dá aquele like Para que nós venha saber que você gostou do vídeo Então, vamos lá, sem perda de tempo Hoje é tempo de fortalecer a fé Corrindico o mundo e ficar de pé Mais que conhecer Preciso viver A verdade revelada Então, vamos lá, pessoal Vou fazer no ritmo normal Depois eu passo devagar Para vocês pegarem aí em casa Vamos lá Vamos lá, vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pronto, pessoal Então, vou fazer agora com a mão direita logo A introdução Depois eu passo com a mão esquerda Vamos lá Vai ser assim Fazer com o dedo Para ficar melhor para vocês Essa é a primeira parte A segunda parte É essa As notas que vai acompanhar Para acompanhar o solo da mão direita Vai ser essa Começa com o dó sustenido Dó sustenido Depois vai para Fá sustenido Depois Fá sustenido Essa é a primeira parte, gente Depois Fá sustenido E para Ré Aí vai aquelas notas Lá Si Maior Aí repete Dó sustenido Si A Só sustenido Fá sustenido Si E terminando o Mi Eu vou fazer bem devagarzinho aqui Para vocês verem Para vocês verem A B Vem Provide As Vem Arrependo Aí vai assim Vai terminar Vamos fazer o Mi Aí vai Aí começa a música Agora Vou fazer ela normal Aí vai Espero que tenha gostado Do vídeo aula Você que não é inscrito Mais uma vez Se inscrevam Aperte nesse sininho Aí para receber notificações Todos os vídeos que for postado Aqui no canal Você vai receber A notificação aí No seu celular No seu notebook No seu computador Então fique todos com Deus E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí